Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de Stickman vs Zumbis. Estamos no modo história e vamos continuar aqui, meu Deus, estamos na cidade em chamas. Bora começar, capítulo 7, cidade em chamas, jogar. Estamos no nível qual? Eu nem lembro mais qual nível que a gente tá. Nível 7, que a gente não conseguiu terminar. Beleza, tá muito difícil, gente, tá mega difícil. Nossa senhora, aquele zumbi ali é malucão. Vamos continuar, levar as dinamites que não coisaram eles. Bora. Nível 7 ainda nem começou. Agora sim, bora lá, tum-tum. Tá cada vez mais difícil, o negócio tá periclitante, mas tudo bem. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. A granada. Só isso? Dá pra melhorar mais alguma coisa? Olha a garra e os desafios. Ó, dá pra pegar prêmios. Pegamos mais, ainda bem, bombinhas, porque a gente tá muito ruim de bombinha. E agora a gente começa, hein? Começou. Sobe aqui, cuidado que tem fogo em tudo quanto é lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ó lá, fogo aqui, fogo a colar. A gente tem que tomar lá, vão abrir aqui. Aí abriu a de baixo, né? Ok. Ó, vão rápido. Abre e volta. Meu Deus do céu. O fogo não pode pegar nele. A gente consegue aqui, consegue. E agora? Vira aqui. Ai, gente, fala sério. Onde que... Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Ele já começou morrendo. Caramba, gente. Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu não peguei nada, hein? Ó lá, tem uma arma ali em cima. Pega essa arma, garoto. Deixa, a arma já foi embora. Ô, gente, não sei o que fazer. Joga esse trem aí, ó. Vai estourar neles, ok. Mas qual que a gente vai? Ah lá. Vai. Olha, a espingarda. Vai. Meu Deus do céu. Tá morrendo. Tá quase morto já. Tá quase morto já. Tá quase morto. Tá quase morto. Tá quase morto. Tá quase morto. Nossa, gente. Que terrível de vida isso. Nossa senhora. Sai daqui, meu filho. Sai daqui que você não tem vida nenhuma. Tu já morreu. Já se escafedeu. Você tá pra lá de Bagdá. Olha lá o negócio ali de... Ai, meu Deus do céu. Pega esse trem aqui. Pega o cacetete. Pega ou eu não consigo pegar o cacetete? Morreu. Gente, eu não vou conseguir terminar este jogo. É algo absurdamente difícil. Eu quero pegar esse trem aqui. Ninguém deixa eu pegar esse trem. Nossa senhora. Vamos lá. Vai. Vai. Vai matando todo mundo. Vai pegando. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Vai matando. Não consigo mais matar porque não tenho mais... Meu Deus do céu. Onde que eu consigo encontrar mais coisas aqui, gente? Não tem mais nada pra encontrar, minha gente. Olha isso, produção. Pega uma estrela. Então é que enfim, depois de séculos sem pegar estrela, peguei um azinho aqui pra contar a história. O fogo tá com tudo ali. Eu preciso de armas, minha gente. Eu preciso de arma. Ó. Olha lá. Tem alguma coisa aí. Olha lá. Esse vai ser bom. Vai. Agora sai daqui, porque você já perdeu tua arma, garota. Pega uma faca agora e vai. Vai que vai. Sai daí. Pega o lado de cá, porque esse aí tá mais fácil de a gente pegar. Nossa, 33. Nossa, mãe do céu. Faltou mais de 10 ainda pra gente terminar. E tem bicho lá em cima. Ô, meu Deus. Não, vamos fugir um pouquinho aqui pra gente encontrar arma em algum lugar. Eu quero arma, gente. Ó uma arma ali. Ai, meu Deus. Pega. Vai. Ok. É isso mesmo. Há tão tempo sem jogar. Dá nisso. Não adiantou? Adiantou. Beleza. Ok. Faltam três só, gente. Faltam três só, gente. A gente vai conseguir. A gente não tem vida nenhuma, mas a gente vai conseguir. Vai, homizinho. Sobe aí. Pula. 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 Pronto. Dois. Morreram. Não era pra ter jogado isso, não, meu filho. Não era pra tu ter jogado isso. Ai. Usei a arma à toa. Vai. Vai. Quarenta e cinco. Consegui. Agora corre, garotinha. Corre. Enquanto há tempo. Vamos para o oito agora. Pega as moedas. Ficou moedas sem pegar? Não. Pega todas, minha filha. Agora é nível oito. Corra. Ai, meu Deus do céu. Corra. 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 Minha filha, corra. 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 Gente, que aflição. Que aflição. Será que eu consegui? Ai, meu Deus. Consegui. Nossa. Oito até que enfim, hein. Maravilha. Dá pra fazer melhoria? Vamos fazer melhoria. A gente precisa de fazer melhoria. Eu não quero mochilar jato. Eu quero fazer melhoria disso daqui. Ok. Desafios. Ok. Maravilha. Bora lá. Ai, meu Deus. Já tá aqui, já. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito doida. Eu tô muito doida. Eu tô jogando. Ai, ó. Isso que dá ficar muito tempo sem jogar, dá nisso. A gente não sabe como é que faz. A gente esquece como é que é. A gente esquece completamente. E agora a gente tá aqui. Que nem uma lelé da cuca. Tentando saber como é que faz as coisas aqui. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Gente do céu. Tem uma espingarda aqui. Por que você não usa espingarda, minha filha? Ô, Jesus amado. Vai lá. Agarra. Pelo menos vai ser bom. Mas eu vou morrer agora. Tomara que dê pra ressuscitar. Porque eu tô morrendo. E eu vou morrer. Ai, morri. Eu quero ressuscitar. Mas não, gente. Não foi o que eu pensava. Nível 9. Daqui a pouquinho já é o 10. E a gente acaba. Bora, bora. Será que eu tenho que ficar matando os zumbis? Ou eu posso simplesmente ir e ficar gastando? Acho que não. Acho que tem que ir matando. Nunca parei pra pensar muito bem nisso. Vamos continuar atropelando os bichinhos aqui. Jogando as nossas arminhas. Pra gente começar o capítulo 9 aqui. Com sucesso. O que a gente vai pegar aqui? Um negocinho de voar. Tá legal. Dá pra fazer mais motorismo novamente? Você que diz. Você tá dizendo? Ok. E tem melhorias? Vou ganhar mais bombinhas? Uai, gente. Eu nunca nem peguei esse negócio aqui. Como é que eu vou melhorar um troço que eu nunca peguei na vida? Mas tudo bem. Se ele tá dizendo pra poder eu pegar. Eu tô pegando aqui. Vai, 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 vai. Não sei pra que mandou jogar bomba. Ai, ai. Aqui, ó. Pega aqui essa espada. Já te ajuda, rapaz. Já te ajuda. Vai, 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 vai. Pega todo mundo aí. Pega todo mundo aí. Maravilha. Agora você pula no outro aqui. Pulando esse daqui. Vai. Esse aqui tá mais tranquilo. Pega a garra. Pega a garra. Volta. Sobe mais lá. Vê se tem mais armas perdidas aí. Eita, ferro. Olha. Calma. Porque vai ter fogo ali novamente. Outra estrelinha. Que a gente nunca pega estrelinha, né, minha gente? A gente tem que tentar. Aqui, ó. Uma espingarda. Ok. E eu não tô sabendo muito bem onde tá o povo, não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, não. Ah, já morreu o homenzinho, coitado. Já não tô nada. Já não tô nada com o homenzinho. A gente não conseguiu salvar o homenzinho. Ó. Vai. Gente do céu. Tem outra arma aqui? Isso aqui eu faço, não. Eu vou ter que ir lá pra cima. Opa. Espera aí. Calma aí. Agora, se você abrir uma, tu volta, mas cuidado com o fogo. Você volta. Agora, a gente vai pra... Como é que a gente faz pra subir lá em cima, ó? Olha lá. Por aqui? Vai. Aí, você sobe aqui. Ai, meu Deus. Tô quase, quase, quase pro Belaléu. Tô quase, quase, quase no Belaléu. Tô mesmo. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Não, fica aqui não, meu filho. Ai, meu Deus. Olha o negócio. Agarra, agarra, agarra. Olha a garra. Olha a garra. Olha a garra. Mas a gente conseguiu salvar um aqui. Ó a garra. Ó a garra. Ó a garra. Ó a garra. Ok. Ó a garra. Ok. E agora? Pra onde que a gente vai? Isso aqui, sai fogo daqui? Eu tô correndo. Não sei se sai. Então, bora descer aqui. Não sei pra onde que a gente vai. Pro que que a gente tem que ir. Eita, ferro, minha gente. Tá difícil aqui. Eu vou morrer de novo. Não tem nenhuma arminha aqui pra gente. E falta muita gente aqui pela frente, pelo que eu tô vendo, hein? Falta muita gente aqui pela frente pra gente vencer ainda. Olha só. A gente só pegou 26 zumbis e precisamos pegar 40. Meu Deus. Tá difícil, rapaz. Difícil. Muito difícil. Deixa eu ver onde que estão os zumbis. Pronto. Subimos aqui. Pra onde que a gente vai agora? Vamos tentar subir. Mas tão dizendo que não tem ninguém aqui em cima. E agora, José? Eu não sei o que fazer. Ai, sai daqui. Não consigo mesmo? Olha lá. As garras. Desce. Sobe aqui e vai na garra. Olha, eu vou te contar. Eu não consigo, não. Onde que eles estão? Ó. Pronto. Mais um. Menos um, quer dizer. Menos outro. Ok. Agora a gente consegue descer aqui e pegar os caras que estavam do outro lado aqui. Nossa, esse cara daqui não morre, hein? Meu Deus, que violento. Mas também um zumbi gigantão aqui. Você quer o que da vida? Meu filho, eu quero te pegar. Só sei disso. Eu quero te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Pronto. Peguei você. Agora. Faltam acho que oito zumbizinhos, né? E onde que eles estão? Nossa, tão tudo lá de lá, ó. Vamos pegar um negócio desse aqui, que esse aqui é bom. Vai, 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 vai. Pega, que pega, que pega, que pega. Vai lá. Vai, pega, 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 pega. Falta mais um. Onde que tá você, ô zumbi, que tá faltando? Onde que tá tu, tatu? Tá dizendo que ele tá lá em cima. Só não sei aonde. Exatamente. Porque eu acabei de sair lá de cima e não tinha ninguém. Aí, só falta tu, tatu. Acabou pra você. Pronto. Agora pra onde que eu tenho que ir? Exatamente. Ai, meu Deus, eu morri. Vai. Cuidado com o trem aí de pegar fogo. Até que enfim. Último nível do capítulo sete. Nível nove foi concluído. E começaremos agora o nível dez. Vim do futuro. Quer testar uma arma melhor? Com certeza. Continue mandando as suas armas e um dia você será como eu. Ai, eu quero ser como você mesmo. Não sei se esse dia vai chegar, não. Mas... Ai, meu Deus do céu. Homem de Deus, eu morri. Nossa senhora, gente. Ó, vou te contar. Não tô conseguindo andar, não. Eu não tô conseguindo andar. Ele não tá andando. Ah, morreu. Bora pro nível dez aqui. Agora, por favor, hein. Seja boa. A gente vai conseguir... Ai, meu Deus. Calma. Vamos tentar. Olha lá. Agora você vai. Agora você consegue. Calma. Calma. Ai, meu Deus. Tem um negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Eita ferro, gente. Ninguém me contou que tinha um negócio ali no meio. Ai, Jesus. Tô morrendo de novo. Para aqui embaixo. Isso. Vai pra baixo, mulher. Nossa, que desespero, hein. Que coisa horrorosa que foi isso. Ai, é o gigantão, gente. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei. Porque é o chefe... Ai, meu Deus. Olha o chefão vindo ali. Ai, meu Deus. Olha o chefão. Olha o chefão. Olha o chefão vindo ali. Olha o chefão. É o chefão. Meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. Joga. 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 Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Joga. Sai daí, mulher. Sai daí. Sai fora. Vai, vai Ai, meu Deus, foge Ai, vai, vai, ai, foge Ai, vai, vai, ai, joga aqui também Vai, vai, vai Vai, mulher, vai, mulher Vai, mulher, vai Ai, é o chefão, é o chefão, é o chefão Eu tinha esquecido do chefão, minha gente Eu tinha esquecido do chefão Ai, meu Deus, ele vai me pegar Só corre, só corre, garotinha Só corre Ó, pega o bastão aqui, pega o bastão Bate, 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 bate Bate, 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 todo mundo, bate em todo mundo Vai, 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 vai Destrói eles, vai Bate aqui, bate aqui, bate a colar Ai, foge do chefão Chefão só se for com arma, minha filha Chefão só se for com arma Não, vamos lá, agora esse aqui dá pra gente Ai, meu Deus do céu Eu não sei o que fazer mais Pega um trem aqui Onde que eu vou, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou O que que eu faço, o que que eu vou, o que que eu faço Bota um negócio desse aqui E agora fica esperando aqui Fica esperando que eles vão vir aqui Fica esperando Meu Deus do céu Espere, espere, espere Não, meu filho Por favor Ai Nossa senhora Ó, ele tá, acho que ele tá batendo no chefão ali Acho que o negócio tá coisando no chefão Tenho quase certeza De que ele tá coisando no chefão Tá coisando no chefão Olha lá Ai, que medo, gente Não tá aparecendo arma nenhuma mais pra gente Tinha que ter arma, gente Tinha que ter Tinha que ter Só te digo isso, não te digo mais nada Tinha que ter arma aqui pra gente Ai, meu Deus Ó, ó, ó O fogo Ok Gente, por favor Vamos enfrentar esse chefão aqui Ah lá, uma arma Beleza Vamos subir agora Porque agora a gente tá A gente tá com Ai Chegou o chefão Não quero enfrentar o chefão desse jeito, não Não quero enfrentar o chefão desse jeito, não Vamos pegar aqui uma bazuca Pra enfrentar o chefão Cadê o chefão? Cadê o chefão? Ai, meu Deus Sai daqui, mulher Sai daqui Troca de arma Meu Deus do céu Troca de arma Ai, vai Pega essa outra arma aqui Ai, vai Ó Vem cá, chefão É contigo aqui agora, meu filho Cadê você, tatu? Cadê tu, tatu? Pronto Vamos tentar Aqui A gente vai enfrentar o chefão A gente troca pra bazuca Vai lá A gente troca pra bazuca Vai Vai Uuuuh Derrotamos o chefão Ganhamos uma linda E maravilhosa medalha E completamos o capítulo 7 Até que enfim Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho Para não perder as nossas notificações Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lua